. Linha direta da antena, 1, 2, 1, 3, 8, 2, 0, 0, 19. E agora para falar de cozinha solar. Já não é a primeira vez que se aborda isso. E o protagonista é o professor Silvestre Sino Ruivo, que nos últimos anos tem pelo menos promovido, e eu já assisti a esta situação de cozinha solar. Ora bem, para além do Silvestre Sino Ruivo, junta-se também aqui o José Francisco, mas já lá iremos para já. Bom dia, Silvestre Sino Ruivo. Muito bom dia. Bom dia, Silvestre Sino, bem-vindo. Silvestre Sino, então continuamos aí promovendo a cozinha solar, e neste caso, o que é que temos aí a acontecer? Conte-lá tudo. Ora bem, cheguei ontem aqui às 11 da noite, aqui neste belíssimo local, não deu para ver, Labor da Bolsa, onde vamos celebrar o 20º aniversário aqui deste empreendimento do meu amigo José Junqueira, um grande assíduo da Conferência Internacional com Soul Food, e ele, portanto, decidiu desafiar-me para celebrarmos este 20º aniversário com os fornos dele, com os fornos que eu costumo utilizar, e com fornos solares também de outros amigos, incluindo o nosso grande amigo também galego, João Bélio, e vamos, portanto, e o Armandero Colano também, e vamos, portanto, ter cerca de 50 pessoas aqui, portanto, amanhã. Um dos participantes, que é da Póvoa de Varzim, vai trazer 200 sardinhas, que vamos ter que processar em forno solar, para além de outros pratos e de outras iguarias solares. Olha uma coisa, Celestino, então, por aquilo que se indicia é sardinhas e mais outras coisas, o que quer dizer que a cozinha solar dá para tudo? Sim, sim, a cozinha solar, a vento-sol, dá para tudo, dá para cozinhar para aquilo que vamos comer no próprio dia, e também, portanto, cozinhar para outros dias. Por exemplo, por acaso, já estive a ver agora as previsões, não são as ideais para amanhã, e certamente o que nós vamos fazer já hoje, porque eu já cheguei de véspera, véspera não, antevéspera, ontem, já cheguei ontem, hoje, certamente, já vamos, se calhar, cozer algumas broas de milho, para ajudar a gostar aos participantes da manhã. Mas, da manhã, voltaremos a cozer mais. Então, diga-me lá uma coisa, Celestino, para que, desde broa, a batatas, a sardinhas, ou até mesmo aquecendo líquidos, varia de forno para ser mais eficiente, ou seja, é um forno para tudo, ou, consoante a sua comida, há uns mais indicados? Ora bem, neste caso particular, nós vamos utilizar muitos fornos, de pequena dimensão, em que uns permitem cozer as batatas com a pele durante duas horas, sem necessidade de controle, podemos, portanto, estar a fazer outras coisas, mas há outros que nós vamos utilizar, por exemplo, a esposa do José Francisco, a Aurora, que também é a utilizadora intensiva da Cozinha Soar, ela vai fazer uma pizza, uma receita dela, e vamos fazê-la no forno parabólico. Essa aí, portanto, a pizza vai sair dentro de 15, 20 minutos, portanto, essa aí necessita realmente de um controle, como se fosse um fogão. Olha uma coisa, Celestino, o meu amigo, quando esteve aqui na RTP, e me surpreendeu, para que eu tivesse bebido um café, e bebi, feito, portanto, aqui, às portas da RTP, que tipo de forno era aquele? Aquele era parabólico, não era? Portanto, pela... Era, aquele era um mini parabólico, que permitiu, curiosamente, nesse dia, logo às 9 da manhã, 9 e meia, 10 horas, por aí, fazer uma cafeteira de café, misturado com um pouquinho de alfarroba, da minha produção lá do Algarve, em cerca de 15, 20 minutos. Mas o forno parabólico que nós temos aqui, para além desse, vamos ter um maior, que em 3 minutos, por exemplo, daqui a uma hora, o Zé já me esteve a convidar para um cafezinho, daqui a uma hora, para tomarmos um pequeno almoço, certamente, agora está a céu limpo, vamos, trouxe a cafeteira, trouxe a alfarroba, juntando o café em... Agora, eu estimo, portanto, e às 8 da manhã, em 8, em 6, 7 minutos. Mal o sol começa a nascer, aí está. Certo. Isso mesmo. Ora bem, José Francisco, bom dia. Bem-vindo à Antena 1. Bom dia, bom dia. Como estão? Olá, José. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Ó, José, desde quando é como o amigo aderiu a esta filosofia da cozinha solar? Aderir desde o conhecimento. Nós tivemos um encontro já há uns anos, não sei precisar muito bem, mas foi no Instituto Superior de Engenharia, foi a data que conheci o Celestino, o Armando Ido Colano e outros já há uns anos bons, não sei, 2016. 2016. Sim. Mas eu não sei se já antes tinha conhecimento, já não me lembro bem, que eu sou sempre ligado a essas coisas do ambiente e sempre fui me informando de vários assuntos. E então quer dizer que ao longo do tempo tem verificado que cada modelo, ou pelo menos evoluindo nos diferentes fornos, o meu amigo e a sua senhora têm conseguido fazer comida e têm sido não só o exemplo, mas se calhar até espantando quem vos vê, não. Pronto, há pessoas que não conhecem, não é? Nós fazemos uma feira no Parque da Cidade do Porto, uma feira da Agricultura Biológica, já temos do lado do fogão solar e há pessoas, há muitas pessoas que conhecem, e outros que não conhecem, não é? E diga-me uma coisa, José, as pessoas quando não conhecem e vos veem a cozinhar em fornos solares, querem saber mais e querem logo provar para que certificarem-se o sabor é diferente? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Isso é que eles querem provar. O que é que as pessoas lhe dizem? Eu fico admirada de conseguir fazer tudo com aquilo. A minha mulher também, por exemplo, coisas que demoram muito tempo a cozinhar, por exemplo, feijões e assim, e ela usa a parabólica ou o fogão para não gastar tanto combustível, tanto a eletricidade ou o gás. O que eu quero dizer, a sua senhora, para fazer uma sopinha de feijão, põe o feijão a cozer lentamente, o sol, o calor, ali o vai processando, não gasta tanta energia e como tem em todo o tempo do mundo, diria que mais coisa ou menos coisa, uma panela de feijão, quanto tempo é que demora a cozer? Tem ideia, José? Duas horas, três horas? Eu só tenho duas horas, duas horas. Não interessa. O que certo é que fica feito. E, por exemplo, nós fazemos também as sardinhas grelhadas na parabólica. Aqui vai assim, depois a sardinha, depois a minha mulher põe um tabuleiro por baixo, em cima da grelha da parabólica, põe um tabuleiro. Sim. Aquela grelha das sardinhas, depois de grelhar na brasa, põe as coxadinhas. E aquilo, passado um tempo, fica, mantém o mesmo aspecto, mas a gente levanta a casca, a casca sai toda junta, e vê-se que estão assim ligeiramente úmidas, e estão em muito bom paladar. Que é como a sardinha sequer, não é muito seca, portanto tem que ser úmida. Ia, que maravilha! Olha... Nem estou queimadas, nem nada. Não queima nem nada. Olha que dizem que muitas vezes as coisas queimadas ao carvão, que às vezes não são tão saudáveis. É verdade, é verdade. É a primeira vez que realiza um encontro assim destes, José Francisco? É a primeira vez, mas já tivemos a ideia de fazer isto há mais anos, mas depois mudou-se a pandemia e tal, e antes da pandemia também, o Sr. Sr. Sinti sempre desde a primeira hora me disse que vinha. E outra pessoa que também é muito importante disto, que é o professor Júlio Piscarreta, também desde a primeira hora me disse que vinha. Mas se como eu moro no Algarve, não o quis incomodar, moro no Algarve. Mas já vão ter aí um grande grupo, portanto vai ser aí amanhã um dia bem animado e espantado. Os daqui da Zona Norte temos todos, não é? Temos todos, não é? Muito bem. Mas... Dá-lhe os meus parabéns por esta também, por este seu princípio, em prol da natureza e quantos fornos tem? Eu tenho um que comprei ao Sr. Professor Júlio Piscarreta tenho outro que é um fogão de inox e cortiça, tenho outro que é daqueles plásticos azuis Suncook e depois tenho meio daqueles fogões de funil que é do Celestino, que comprei a uma empresa que já não exige a sol, que já não exige a sol. E tem a parabola que comprei usado por bom preço. Ó Celestino, isto assim, uma pessoa que queira iniciar e agora vou pedir-vos rapidez, quem queira iniciar, isto é muito caro, comprar um forno destes, fazer assim uma experimentação em casa? Não, bom, isto tudo depende, como diz o Galego o meu amigo João Belo, ele vai participar e vai trazer as ferramentas muito básicas e em 30 minutos ele vai demonstrar como se consegue construir um forno solar tipo funil não gastando mais que um euro. Ou seja, estamos a falar do professor Juan Bel, que é o maior cozinheiro solar de Espanha, não é? Exatamente, sim, sim, sim. E talvez da da Península Ibérica. Bom, se ele vivesse no Algarve, isso seria de certeza. Meu caro Celestino parabéns por manter olha, neste caso, esta chama viva ouvintes, isto é magnífico eu partilharei todos os dados do Celestino para os ouvintes que muito bem entendam uns para saberem mais, outros quem sabe até para se organizarem vou só dizer-vos que plano de almoço para amanhã para 50 pessoas sardinhas já sei que vão existir e mais, com a sardinha vem a batata que deve haver, portanto, também Sim, e a broa, e a broa e a broa depois isto quer dizer que também se fará outro prato para além deste assado como é que é, Celestino? Há aqui outros pratos previstos para além da pizza à moda da Aurora que é a anfitriã vou também fazer um prato sugesteriano com queijo de cabra certo? E vou juntando à broa vamos também utilizar a salicórnia que eu apanhei ontem na Figueira da Foz numa salina tradicional Muito bem e acredito que... Vamos ter o café o bolo a maçã aqui do produtor o José Francisco também é produtor de maçã ele tem uma quinta biológica a maçã reineta vamos também assar maçã reineta E o meu amigo de certeza absoluta que não dispensará o café e o bolo da alfarroba Exatamente e depois no final temos também aqui participação do rancho de Canedo que nos vai também a brilhantar aqui o grupo vai juntar-se aqui à nossa festa todas as pessoas portanto aqui da zona e que queiram portanto participar vai ser um pouco difícil mas que queiram ver ver e se poderão passar e certamente deliciar-se com um pequeno um cafezinho de bolo café etc são todos bem-vindos Muito bem portanto amanhã 17 de agosto encontro cozinha solar portanto lavoura da boça fica portanto em celúrico de basto coro celúrico de basto temos então aí uma cozinha surpreendente é a cozinha do futuro meu caro Celestino meu caro Francisco José Francisco foi um gosto parabéns por esta iniciativa um grande dia amanhã Muito obrigado foi um gosto meus amigos muito obrigado tudo bom Viva o Sol